Esse caso, mais um de menina, eu sem querer comecei a atuar muito, assim, em casos com meninas. Tem muito caso. Foi muita coincidência e hoje virou meio que um know-how, assim. Eu vejo um caso assim, a minha cabeça já leva assim, ó, aconteceu isso, deve acontecer isso, busca isso, faz isso, né? Foi acontecendo por coincidências e aí isso foi marcando e foi me trazendo um certo know-how pra ter essa atuação. Eu tenho, inclusive, uma pasta no meu computador que eu tenho separada só desses casos. É uma pasta até que eu chamo de minhas meninas, que tem todas as meninas que eu já trabalhei. E é muito interessante, Glauber, como você vê que, mesmo que não são casos espaçados no tempo por autores diferentes, mas como eles têm um modus operandi muito parecido. Por isso que, assim, a investigação, ela acaba sempre, assim, tendo uma linha inicial, porque a prática lhe mostra como aquilo se repete. E aí eu lembro do caso dessa menina que estava desaparecida, já fazia mais de dois meses que ela desapareceu da casa dos pais. Era uma menina também, não era um adolescente. E os pais começaram a buscar, ir na imprensa, fazer passeatas, a população se comoveu e começou a ajudar nas buscas por essa menina. Toda a imprensa também estava comovida, sempre postando a foto da menina, quem tiver informações nos mande. E essa menina, depois de um tempo, se descobriu que ela estava enterrada no quintal do vizinho, do vizinho da casa dos pais, onde ela namorava. Era o vizinho que tinha pego essa menina, tinha matado essa menina. O vizinho enterrou no quintal dele e o vizinho ajudava nas buscas diariamente por essa menina. Estava envolvido. Segurando cartaz, tudo. E ele que tinha matado. E eu lembro que quando se encontrou essa menina, quando se veio, aí foi um trabalho de inteligência e tudo mais. Para conseguir chegar nisso, depois de meses, foi feita uma perícia na casa desse vizinho. Inicialmente não se via nada. Estava limpa a cena, a gente não encontrava vestígio de que a menina estava lá. E tinha um cachorro que latia muito no quintal dessa casa. Esse cachorro latia sem parar. Mas o que para a gente não causa estranheza, porque é normal, né? A polícia chega dentro de uma casa, é uma movimentação totalmente diferente. Então o cachorro late. Então assim, não se deu muita atenção. O cachorro está preso no quintal e está latindo pela movimentação. E aí quando foi mais ou menos no final da perícia que não se chegava a se encontrar nada que vinculasse a morte daquela menina, a menina ter passado naquela casa. Esse colega perito, que tem um know-how incrível, anos de experiência, disse assim, caramba, deixa eu ver esse cachorro aí nesse quintal. Ele atinou para isso. E ele foi para o quintal. E quando ele chegou no quintal, se deu conta de que o cachorro não estava latindo para as pessoas que estavam naquela residência. O cachorro estava latindo para o chão. Para o chão. Ele latia e ele cavava, ele latia e ele cavava. Aí foi aí que o colega fez trás uma pá. Aí ninguém esperava por aquilo. O que se imaginava quando esse vizinho foi levantado como suspeito é que se encontrasse uma roupa da menina, um sangue da menina dentro da casa e que ele tivesse levado esse corpo para longe. Não se esperava jamais que iria encontrar ali um corpo enterrado no quintal. E aí quando começou a se acabar, chegou no corpo da garota. Agora imagina para uns pais que estavam acompanhando lá de fora, que também não esperavam essa cena. Aí de repente tinha um vizinho que estava há mais de dois meses ajudando nas buscas, oferecendo ajuda. Aí de repente ele é levantado como suspeito e no dia que a perícia vai nessa casa, se encontra o corpo da menina. Então foi bem forte. E ele estava o tempo todo ali, né? Você falou dois meses junto com a dor na família. Ajudando e não se tinha suspeita, não se tinha nada. Também é comum, não é? O criminoso ficar envolvido ali no pós. É muito comum. É muito comum. Isso acontece muito. Acontece muito. Tanto que a polícia não descarta nenhuma linha de investigação. E a maioria desses crimes, assim, acontecem com pessoas próximas, né? São pessoas próximas. Então pessoas próximas são investigadas, né? Então, principalmente envolvendo crianças. É mais fácil que uma pessoa próxima tenha atraído a atenção dessa criança do que uma pessoa estranha, né? daliou a atenção dessa criança, né? E aí Obrigado.